Quando começou com o Facebook, começaram a movimentar muito isso, né? Mas agora, com o Instagram, todo atleta, além de entregar performance, eu acho que tem que fazer um trabalho forte na rede social. Instagram, principalmente, você vê aí. Eu hoje estava olhando, estou com 30.200 seguidores. Eu já venho fazendo trabalho na rede social há bastante tempo no Instagram. Cada viagem que eu faço, que eu conheço mais pessoas, vai aumentando o número de seguidores. E, em função disso, vai te abrindo portas. Eu sou atleta profissional da equipe Aldax. Ano passado, eu fechei meu primeiro patrocínio fora do meio da bicicleta, que foi com a Sudeste Automóveis. Esse ano, acabei de fechar a parceria que eu até acelizei a postagem hoje no Instagram como embaixador da Aert Uniformes, que é a empresa de confecção de uniformes para ciclismo, que está localizada aqui em Juiz de Fora. O cara não vai patrocinar você porque você é bonito ou só porque você anda bem. Se você não tiver um retorno de imagem para ele, para a empresa dele, eu acho que é o que todo patrocinador busca, retorno de imagem. É uma mídia exponencial. A gente não consegue medir o efeito de uma publicação na rede social de um atleta de retorno para a empresa. Mas a empresa quer associar a marca dela a um atleta. E quanto melhor você fizer o seu trabalho, dentro e fora das pistas, mais portas vão se abrir. É igual eu estava falando, isso foi um problema recente. Até deu um probleminha lá no MTB 90, que estava fazendo umas postagens falando de atleta X, que estava reclamando que não tinha patrocínio, porque roda na ponta, mas não consegue fazer um trabalho legal nas mídias. Muita gente critica blogueiros. Eu fui um dos criticadores que criticou lá atrás. Ah, não anda nada, não pedala nada, ganha a bicicleta da marca. E eu dou pau na cabeça dele e estou rodando com a bicicleta camelão. Cara, a marca não quer saber se você está em primeiro lugar. A marca quer saber o retorno que você dá para ela. Quantas pessoas você consegue mobilizar e captar para serem clientes daquela marca, e aí vai gerar lucro. Então, em primeiro lugar, numa prova, o cara tirou uma foto no pódio ali, tem 100, 200, 300 pessoas assistindo, maravilha. Mas se você é um cara que tem um alto engajamento na sua rede social, você mobiliza lá igual o Daniel, 30 mil seguidores. Então, a empresa não quer saber se o Daniel chegou em décimo lugar no Iron Biker, em vigésimo lugar no Brasileiro. Quer saber que ele chegou lá, conversou com o pessoal, mostrou a bike da Audax, trouxe mais clientes. Gente que nunca tinha visto a Audax na vida, começou a ver, começou a considerar como a próxima compra da bicicleta dele. Começa a entender que a bicicleta realmente é top, que é uma marca do mercado nacional, mas que traz tecnologia, que se preocupa em fazer um produto de qualidade. Então, é isso que a marca quer. Ela quer agregar esses blogueiros. O caso do Daniel não é um blogueiro puro, mas ele trabalha muito bem essa parte da mídia justamente para isso. Então, que o pessoal realmente entenda, cara. Se você anda na frente e faz um trabalho de blogagem legal, parabéns, você é exceção. Você está no patamar aí do Navacine, você está no patamar aí do Nazinho aqui de Mariana, que é um menino da Infanto Juvenil, que é um fenômeno. Galera trabalha muito bem a mídia social. Está no patamar do Daniel Zoya. Agora, meu irmão, se você não anda na frente, não quer pagar o preço para treinar, vomitar, sentir gore de sangue na goela, desmaiar em cima da bicicleta, você pode tratar a gente de sentar no sofá e blogar legal e trazer muita gente para perto dos seus patrocinadores, que aí você vai conseguir rodar na bike que você quer. É, eu penso que o resultado, o seu trabalho dentro da pista é muito importante, mas no momento anterior, ele era muito mais inflado, porque para você aparecer, você tinha que estar em uma revista, então aparecer no topo do pódio. Hoje não, hoje o Daniel tem 30 mil seguidores, o alcance dele, então independente, ele consegue aparecer. Então, o trabalho é um pouco diferente, né? Não, e antes, na revista Bike Action, eu ficava louco para ficar top 3 em uma prova de nível para aparecer, velho, meu nome, e só apareciam lá os dois primeiros patrocinadores principais. Então, assim, você aparecia num cantinho de rodapé no final da matéria. Hoje, cara, você está aí, é o que o Daniel falou, cara, é exponencial. Você pode fazer sucesso no mundo inteiro, velho. O Avancino tem 400 mil seguidores, cara. Eu lembro de eu conversar com ele aqui em casa, a gente contando o milho ali, olha o seguidor, o Daniel, nossa, velho, estou chegando com 2 mil seguidores. Aí, daí, eu não sei quantos meses, ele voltava para a prova, não, velho, já estou com 3 mil, 3 mil e 500 seguidores. Ah, eu recebo tantas visualizações no Stories. Então, o cara estava lá atrás, com mil, 2 mil seguidores, já monitorando isso, porque ele sabia que ele ia crescer e que os Stories dele têm muitas visualizações. E é isso que importa. Só que o cara não quer pagar o preço do processo. O processo do treinamento para você chegar e rodar na porta é o mesmo processo da mídia social. Você tem que passar por um período, a não ser que você dê uma mega sorte de você botar um vídeo lá que todo mundo vai repostar e, de repente, de um dia para o outro, você ganhou 50, 100 mil seguidores. Mas isso é exceção. Com certeza. E uma coisa que eu fui pensando enquanto vocês foram falando é que, tipo assim, consegui um patrocínio, beleza. E aí eu vou dar visibilidade para a marca. Mas como funciona isso? A partir do momento que vocês fecham, eles só fazem uma ajuda de custo para vocês e vocês dão uma contrapartida, que é a visibilidade? Tem um planejamento do que você vai fazer? Tem alguma coisa assim no sentido de vocês irem crescendo juntos, irem se desenvolvendo? Como é que funciona depois que você fecha com uma marca? Bom, a minha equipe aconteceu. No primeiro ano dela, eu fazia um reporte semanal com a quantidade de posts, a quantidade de curtidas, a quantidade de visualizações de stories. Toda semana eu entregava um relatório em Excel para o patrocinador e dava um baita trabalho. Aí, e não era só da equipe não, era de todos os atletas. Então, eu tinha lá um Excel com o nome de cada atleta, a quantidade de postagem, curtida, quantidade de seguidores e depois eu gerava um gráfico com o crescimento daquilo ali. E com isso eu provava para ele, olha, está vendo aqui? Nosso engajamento está crescendo. Olha, eu fiz de repente uma postagem aqui do supermercado. Botou a promoção de sábado lá. Ah, quantas visualizações que eu tive? Eu tive X visualizações. Ah, o supermercado, para você conseguir entregar para 100 pessoas, o que você gasta? Você não tem que contratar um cara para panfletar, você não tem que pegar uma gráfica e imprimir o panfleto. Então, você tem que mostrar para o cara que você economiza o dinheiro dele e o dinheiro que ele está investindo em você está sendo bem investido. Não é simplesmente você chegar lá e falar, olha, estou rodando na frente, a galera curtiu, mas e aí? Você tem que... É por isso que eu acho que o estudo, cara, está diretamente atrelado a isso. Você tem que ter consciência do seu valor. Para você ter consciência do seu valor, você tem que ter noção do que está acontecendo. É uma noção de mercado, de finanças, que não só o estudo formal vai te dar. É o cara ser inteligente, é dar uma lida, ver o que está acontecendo. É só ficar bitolado ali naquele mundo do esporte. Mas eu falo assim, no nível amador, minha equipe é completamente amadora. Hoje a gente está só com o Master e somos só amigos correndo. A gente pegou nossas empresas, colocou aqui no uniforme, pegou esses outros patrocinadores que acreditam na gente, acreditam na nossa proposta, que fazem esse suporte aqui para a gente. Tem fisioterapeuta que faz serviço, que é o Vinícius Niquilha, que é de Ouro Preto, um cara fantástico, que é osteopata. Academia dá serviço. Tem o psicólogo esportivo que acompanha a equipe, que é o Felipe Vinícius. O cara está comigo há quatro anos e me ajuda demais a segurar minha barra, principalmente nos períodos de lesão, que não são poucos. Então, assim, eu posso falar nesse nível amador. Agora, no nível profissional, eu passo a bola para o Daniel, que é ele que consegue falar de dinheiro de verdade. Então, quando a gente fecha um patrocínio com um apoiador, um patrocinador, eu não tenho esse primeiro contato agora com o patrocinador nesse momento. eu nunca tinha tratado direto na ponta. Mas, como atleta, eu sempre enxerguei que eu tenho que entregar performance e tenho que entregar visibilidade.